E a entrada, de novo, vai ser nos últimos segundos, né, olha, 40 segundos já no relógio, o tempo vai passando, a batida ali pelo fundo da equipe da LOS, Gostinha pega, dois jogadores, que isso, que é outra 3K do Gostinha, Plex, aparece levando dois, olha o que a LOS GRANDES apronta, Gostinha, que comemora, que round importante, pô, mas tem que comemorar, porque foi um round totalmente econômico, aí eu vou dar do saco.